Fala galera, cinefilos na área, dessa vez pra falar sobre o primeiro trailer de Renfield Dando Sangue Pelo Chefe É, olha o subitítulo Você vai falar, o que que é isso? Quem conhece a história clássica do Drácula, sabe que o Lacaio, o fiel dele lá, o Renfield Então, nós trouxemos no canal que teria um filme, uma comédia de terror Tá, sobre o Renfield E que seria estrelado pelo Nicolas Cage como o Drácula E o Nicolas Hout como o Renfield Vamos falar sobre isso É sobre este trailer que vamos falar Já adianto que o trailer tá na descrição E antes de falar sobre o trailer, você já sabe Já deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Enfim, o trailer começa com o Renfield numa reunião daquelas que Tipo, ah Eu estou num relacionamento tóxico Com o meu chefe Ah, como é que eu faço pra sair? Ah, o meu chefe quer tudo Ele quer eu que sirvo comida Eu que faço tudo E as pessoas ali não fazem a menor ideia de que ele trabalha Ele fica se identificando com ele Ah, o meu chefe também Ele também, mas ninguém Lá caiu do Drácula ali naquela história E o terapeuta cheio de dedos Não Que isso? É, até tem a piada no final Eu achei que fosse um Mais um caso de narcisismo Não é Exatamente Você vai ver no final do trailer, tá? Enfim, você vai ver no decorrer do trailer Tem a personagem da Alcafina Sim Que é uma policial É a cena ali que você Ele meio que salva ela, né? É, você percebe que quando ele come o inseto Quem conhece a história clássica? O Renfield se alimenta de insetos Ele quando come o inseto ali na boate, né? Ele fica virado nos 600, como dizem E corta o braço do cara com a bandeja Como a própria pessoa da Alcafina Fala, você cortou o braço do cara com a bandeja? Ele é É E pelo que deu a entender É a história ele tentando se desvencilhar Vamos dizer assim Tentando acabar com este relacionamento Abusivo, abusivo, abusivo Abusivo, né? Em que você vai chegar no final do trailer E vai ter a cena O clássico entre, né? Que quem sabe que o vampiro só entra Para ser convidado Ele entrando na reunião O Nicolas Cage está No auge No auge Sabe? Da canastrice Está no auge da canastrice dele ali Estilo de Drácula Alguns me chamam de Sei lá, a Sombra da Noite O Sombrio É, o Sombrio E a Malaguei me chama de Drácula E o trailer acaba Eu achei muito engraçado E ele não tem data de estreia, tá? Em breve é esse ano ainda E pode ter certeza Que se sair mais um trailer Ou se ele já estrear A gente pretende conferir E trazer para vocês Chega aqui o que tu achou Então Eu achei um auge A canastrice Aos fãs Do Sr. Nicolas Cage Nós temos aqui uma relação Do cinema Com o Nicolas Cage Amor de Ódio Vocês não fazem ideia É verdade Esse aí vai ser meio que compromisso Né, Chora? A gente vai ter que assistir E trazer para vocês aqui Isso é um fato, tá? Agora É o famoso terrível Né? Por mais que o trailer Seja movimentado Com ação E tudo mais Aquela coisa, né? Da boate Que ele fala, né? Ah, o mundo dos homens Hoje em dia é violento É o mundo moderno É o mundo moderno, né? E poxa E é o coitado do Hanfield Que leva a comida Para o Drácula E o terapeuta fala lá Vem cá E se você parar De dar comida para ele? Ele vai perder os poderes Ele vai perder os poderes É, olha o caminho Ele não tem poder Absoluto Quer dizer O cara foi para a terapia E deu certo, né? Poxa Se até o lacai do Drácula Precisa para a terapia Por que você não precisa? Já fica a dica aí Bom O trailer é muito louco, né? Como eu falei É um terrir Não tem como você levar Aquilo ali 100% a sério, tá? O Nicholas Holt Mais uma vez Me surpreendeu ali Porque ele nem é tão sério Nem Ele não chega Ele não beira a canastrice Que é o Nicholas Cage Faz meio desesperado Você vê que ele está passando Ele passa para a gente O desespero, coitado Ele fala Putz Eu tenho que trabalhar Para o meu chefe Ele é um escravo, né? Ele é quase um É, ele é quase um Ele é mais que um lacai Ele é quase um escravo do Drácula, tá? Agora, esperem galhofa, tá? Esperem loucura Esperem sangueira Porque é impossível Um filme onde O seu Nicholas Cage Vai fazer o Drácula Que não tem tudo isso Se não tiver Quero meu dinheiro de volta No trailer mostra Acho que é um padre Se não possuir Explodir nem isso Olha que beleza Tem a ceninha dessa no trailer A névoa entra, né? É, e o padre explode A gente só descobre Que tem o Nicholas Cage no filme, gente Só na rabiola do trailer Só no final Se ninguém contasse para vocês Que tinha o Nicholas Cage no filme Ninguém ia saber Acho que nem o Nicholas Cage Mas enfim Tá aí, né? O bendito da história do Heft Com um subtítulo safado, tá? Que a gente vai assistir Esse é compromisso cinétrico, tá? A gente vai ter que assistir E trazer para vocês aqui em vídeo Sempre a nossa expiação aqui Sempre sem spoiler Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então que Como os cinéticos aqui, né? Tem uma relação de amor e ódio Com o Nicholas Cage Gosta de histórias de Drácula Vampiros e por aí vai, né? Gostou do trailer? Gostou do vídeo do cinéticos? E quer compartilhar Nas suas redes sociais? Ó Compartilha à vontade É isso, né? Até a próxima Ó o nome Dando sangue pelo chefe Misericruz Não ia deixar só Hanfield É O empregado do Drácula O lacaio do Drácula Uma coisa do tipo, né? Esse subtítulo é bem safado, né? Vou te falar Eu quando vi, falei Não acredito Que eu vi ele em inglês primeiro, né? Hanfield Só me foda-se É o Universal lançou Eu falei Como é que é? Dando sangue pelo... Tá bom, vamos lá Já entendemos, Universal Já entendemos Vamos lá Vamos nós Gostou do... Do trailer? Gostou do trailer? E por aí vai Gostou do trailer? Gostou do vídeo do cinéfilos? Não, Ju Tá faltando uma coisa Ah, não, tá certo Ihhh Tá certo, tá certo Gostou do trailer? Você tá de sacanagem? Não Tá, peraí Gostou do trailer? Quer compartilhar? É, é Tá faltando a frase depois Gostou do trailer? Gostou do vídeo do cinéfilos? Quer compartilhar nas redes sociais? Não está sendo fácil É, toca a Kátia Não está sendo fácil Não está sendo fácil